No auge de seus 62 anos, o coronel Irã Reis realiza sua quarta expedição pelos rios amazônicos. A primeira ocorreu em 2008 pelo rio Solimões. Este ano, Irã realiza a expedição General Belarmino Mendonça, que começou na Foz do Breu, fronteira com o Peru, e terminará em Manaus, no Amazonas. Irã explica como surgiu a ideia do projeto e o que mais lhe tem impressionado nessa expedição. Tudo começou com uma promessa pela recuperação da saúde da minha esposa, que teve um AVC em 2004. E como eu sou um apaixonado pelas coisas da Amazônia, como oficial de engenharia que trabalhei aqui durante cinco anos e meio. E fui muito ligado também à canoagem, ali as duas coisas, o pagamento da promessa, canoagem e a Amazônia. Então descendo os rios da Amazônia e contando a sua história. E o que mais lhe encanta nessas viagens? Olha, novamente aqui no Juruá, aquilo que nós encontramos no Solimões, no Negro, no Madeira, é a hospitalidade. Então nós não trouxemos nem liquinho, nada para fazer fogo. A gente chega sempre alguém, o Marçal é o nosso cozinheiro-chefe, ele chega, pede, o pessoal abre a porta da casa, deixa usar o fogão, fazer a comida, e quando não, a própria comida eles fazem e nos oferecem o chão para jantar com eles. Então a receptividade é fantástica. Já se passaram dez dias desde que o coronel e sua equipe saíram do ponto de largada dessa expedição, Foz do Breu, no Peru. Até Cruzeiro do Sul já são 450 quilômetros percorridos, em apenas oito dias de remo. O coronel Ivan Carlos, que acompanhou o Irã no percurso Foz do Breu até Cruzeiro do Sul, fala da beleza natural que encontrou na região. O rio é muito lindo, a beleza natural aqui da Foz do Breu até aqui, o Cruzeiro do Sul, é muito lindo. Então, além da beleza dessa água que desce, sustentando os ribeirinhos, a receptividade das comunidades que nos receberam. Então a mesma situação, as famílias, o apoio que nos deram, o povo acreano foi muito receptivo. Além dos coronéis, dois soldados do exército acompanham a dupla durante todo o percurso. Em uma aventura como essa, não se pode ter mordomia. Mário Helder diz que na lancha só vai o que é básico e indispensável para a viagem. O material que a gente tem até a vinda da Foz do Breu até aqui, Cruzeiro, são o arroz, o charque, a farinha e só. E o óleo, só o que não precisa porque o charque já é salgado, só. A equipe conta com o apoio de policiais militares do estado, prefeituras e o exército brasileiro, além de outros parceiros que ajudam nas despesas. Após a expedição, que tem por objetivo reconhecer alguns dos afluentes do rio Jiruá, será apresentado um livro com registro das experiências e dos levantamentos realizados no período da expedição General Belarmino. Para Irã, além de pagar a promessa e fazer o registro do livro, a emoção de interagir com a natureza, ver de perto as belezas desse bioma tão peculiar, é sem dúvida a maior recompensa. Ao final dessa expedição, o nosso navegante destemido, que aprende e que ensina, se modificará nas águas da Amazônia e nos reciclará com novas informações. A próxima parada da expedição Belarmino será no Guajarado, Amazonas. E agora, os nossos aventureiros seguem viagem.